Os anos natural da cidade de Itaubim, no Vale do Jequitionha, ofereceu a policiais militares, olha só, duas pistolas 9mm e outra .380 para não ser preso. O caso aconteceu na cidade de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele era foragido da justiça e estava sendo procurado cerca de cinco meses. Os crimes cometidos na cidade de Medina e Itaubim eram de homicídios, ameaças a policiais militares e tráfico de drogas. Com a tentativa de suborno, o investigado foi preso na casa da namorada e foi enviado para o presídio em Itaubim. A diligência que resultou na prisão desse foragido foi possível graças à atuação em conjunto das agências de área do Batalhão de Araçuaí e de outras equipes, inclusive de governador Valadares.